Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Brasil vai ao centenário enfrentar o Uruguai pela quarta rodada. Quem tem mais chances de trazer os três pontos? O Uruguai de ficar com os três pontos lá no Uruguai ou o Brasil voltar para cá e trazer os três pontos que praticamente perdeu contra a Venezuela jogando aqui no Brasil? Vamos bater essa resenha. Tudo na paz, amiga e amigo? Seja bem-vindo ao nosso canal Futebol Arte da História. Você que está me vendo pela primeira vez, já se inscreve, deixa o seu like, ative o sininho para receber as notificações. Isso é essencial para você ficar sabendo quando os vídeos no canal sobe. Todo dia, ao meio-dia e 10 e às 18h10 está em vídeo aqui no canal. Então ative o sininho para você ficar atento para você depois ir lá dar uma conferida. Brasil e Uruguai vão fazer a quarta rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Os dois times vêm com empate. Os dois times não, né? As duas seleções vêm com empate. A seleção do Uruguai empatou 2x2 e a seleção do Brasil, que garanto que não só na minha como na sua opinião, você, amiga e amigo que está me vendo, concorda que o Brasil praticamente perdeu os pontos jogando em casa contra a Venezuela, empatando em 1x1. O Brasil jogou mal. Neymar parecia que queria ser suspenso, né? Tomar logo o segundo gol, o terceiro cartão amarelo e não ir para Montevidéu jogar o jogo contra o Uruguai. Mas não conseguiu, né? Acho que o juiz viu que ele queria tanto tomar esse cartão e acabou não dando esse cartão amarelo para ele. O Uruguai empatou 2x2 e tem grandes destaques na sua seleção para poder enfrentar o Brasil. E são jogadores que a gente tem que ficar bem de olho. Começando pelo goleiro Rochier, que é um grande goleiro do Internacional, um baita goleiro, né? De uma estatura muito boa para um goleiro. Acho que é dessa safra de um dos grandes goleiros do Uruguai. Também tem o Ronald Araújo, que joga no Barcelona e já enfrentou várias vezes o Vinícius Júnior. Mas é uma briga muito boa. O Ronald Araújo conhece muito bem o Vinícius Júnior. Então, com certeza, ele vai marcar o Vinícius Júnior nesse jogo. Você pode ter certeza. Depois temos também o Valverde, que é companheiro do Vinícius Júnior, que joga no Real Madrid. Também é um excelente meio campista. Joga bem. É titular, praticamente. É titular junto com o Bellingham. Os dois praticamente estão deixando o Kroos e o Modric no banco de reserva. Os dois jogam e o Modric e o Kroos se revezam agora para poder jogar. Os dois não são titulares, mas com cadeira cativa. Tem agora o Bellingham e o Valverde ali tomando conta do meio campo, junto com o Camavinga, que é o primeiro volante ali para dar contenção à defesa do Real Madrid. Então, o Valverde ali, a gente tem que ficar de ouro nele, que é um baita meio campo. Sem falar que temos um meio que joga no River Plate, que praticamente o ano que vem vai jogar no Flamengo, que é o De La Cruz. É um grande meio campista também. Praticamente, pode-se dizer que é um excelente meio campista. Com certeza, o ano que vem, ele vai estar jogando com a camisa do Flamengo. Ele só não foi no meio da temporada, porque o River Plate complicou muito a ida dele para o Flamengo. O Flamengo praticamente já estava palavrado com ele, mas infelizmente os argentinos não deixaram. E praticamente em janeiro agora, ele vai pintar no Flamengo. Você pode escrever isso. Flamenguistas que vai ter o De La Cruz jogando com a camisa do Flamengo. E depois temos o Darwin Nunes. Darwin Nunes que não fez uma temporada muito boa no Liverpool, na sua primeira temporada, mas agora já vem se destacando com a camisa do Liverpool. Então, a gente tem que ficar de olho. Ele que fez o gol de empate da seleção uruguaia contra a Colômbia, aos 90 minutos, praticamente ali ao acréscimo, ele acabou empatando o jogo para a seleção do Uruguai e acabou 2x2. O empate para a seleção do Uruguai ainda não foi tranquilo, mas foi bom. Porque a Colômbia, mas você não perde empatando com a Colômbia, diferente do Brasil que empatou com a Venezuela. Venezuela praticamente, tudo bem que não é mais aquela Venezuela que é um saco de pancadas, mas é a Venezuela, né? Então, temos que, o Brasil quando joga contra a Venezuela, seja aqui ou lá, o Brasil tem que passar o trator, tem que vencer. Mas não foi bem assim. Empatou 1x1, né? E vai agora para Montevidéu. Eu acho que tem que vencer, né? Por mais que a gente sabe que as eliminatórias vão se classificar, tem 6 vagas e meia, o Brasil já está aí dentro dessas 6, e se ficar para a repescagem, pô, é brincadeira. Mas eu creio que não, isso não vai acontecer. Quero saber a sua opinião, se você ainda imagina o Brasil ainda ficando numa repescagem, aonde vão se classificar 6 e tendo a metade de uma vaga. E aí, o que você acha? Deixa nos comentários, já aproveita, já se inscreve no canal, ative o sininho, é essencial para você que está me vendo pela primeira vez, você que já é inscrito, confere se o sininho está ativado, e deixa o like, isso também é bom para a gente, no canal, aumentar ali o YouTube, saber que você está gostando do conteúdo. E tem o Neymar também, que nesse jogo também fez, parece que ele fazia de tudo, para tomar o terceiro cartão amarelo, ficar suspenso, e não jogar o jogo de Montevideo. Mas o juiz, acho que sacou qual foi a ideia dele, e não deu o cartão amarelo, ele teve que jogar. Teve polêmica, recebeu um saco de pipoca na cabeça, isso não é legal, eu acho que a gente não pode fazer isso, mas sempre tem um que acaba fazendo. E também teve a tal polêmica, que ele brigou com o presidente, mas até agora ninguém confirmou nada, se brigou ou se não brigou. Então, se o Neymar quiser jogar, com certeza o Brasil tem chance de vencer, se o Gabriel Jesus realmente for confirmado, que vai entrar no lugar do, espero que seja confirmado, que ele entre no lugar do Richard, o Richard não está em uma boa fase, que ele faça, pouco mais do que o Richard, até agora não fez, nessas três rodadas, que ele teve a oportunidade como titular. Eu, na minha opinião, entre os dois, é meio complicado, mas eu ainda prefiro o Gabriel Jesus, do que o Richard. E aí o confronto entre Brasil e Uruguai, já foram 89 jogos entre as duas seleções. Uruguai tem 20 vitórias, o Brasil tem 49, são 20 empates. Em matéria de títulos da Copa América, o Uruguai tem mais títulos, são 15, seu último título foi em 2011, de lá para cá não conquistou mais nenhum título, só a Copa do Mundo, são duas, 50 e 30, foi a primeira edição, e em 1950 ganhou do Brasil, aqui no Maracanã, de 2x1, que eu acho que a maior vitória deles em cima do Brasil foi essa. E devemos nos lembrar que o Brasil, naquela época, ainda não era tão respeitado, como ficou a partir de 1950 para cá. E o Brasil, são nove Copa América, que essa sua última foi em 2019, a Copa do Mundo são cinco, até ainda, somos os maiores campeões mundiais, a nossa última Copa do Mundo foi em 2002, então praticamente, são duas grandes seleções aqui da América do Sul, brigando por seis vagas. A gente sabe que dessas seis vagas, o Brasil e o Uruguai estão dentro. Mas, né, eu acho que o Brasil precisa melhorar um pouco, Fernando Diniz precisa dar uma cara para essa seleção, precisa dar uma ajeitada. Eu acho que temos que melhorar. O primeiro jogo contra a Bolívia foi só uma ilusão do que poderia acontecer, né? Todo mundo já achava que nem o Antielotti precisava vir. A gente nem sabe se o Antielotti vai vir mesmo, né? Eu tenho lá minhas dúvidas, garanto que você também tem. Então já deixa nos comentários se você acredita que o Carlo Antielotti vai vir realmente comandar a seleção brasileira no ano que vem, em julho de 2024. Eu não sei. Eu estou começando a crer, só vou acreditar quando realmente ele estiver ali na beira do campo comandando a seleção brasileira e fazendo as convocações. Então, se o Neymar não fizer... O Neymar não precisa nem fazer muita coisa. Só fazer o básico já ajuda a seleção brasileira que não tome o terceiro cartão amarelo, senão não vai jogar o próximo jogo que é contra a Colômbia em novembro. Vale o duro. Colômbia já é mais difícil também. O patamar é um pouco igual o do Uruguai. Então esperamos que ele jogue bem, jogue concentrado. Porque a gente, querendo ou não, a gente precisa do Neymar. Ele é o nosso craque, então a gente precisa que ele esteja focado e faça... Ajude o Brasil. Pelo menos se for um a zero, ele e o Gabriel Jesus ali, tabelando e fazendo um a zero junto com o Vinícius Júnior e o Rodrigo, já está de bom tamanho. Três pontos garantidos. Já está ótimo. Mas quero saber a sua opinião. Então, deixa nos comentários. Você que está me vendo pela primeira vez, já deixa seu comentário também, já se inscreve, ativa o sininho para você ficar sabendo. É essencial acionar as notificações e você vai ficar por dentro dos vídeos que rolam aqui. Beleza? O que você acha? O Brasil joga daqui a pouco. Deixe nos comentários se você acredita que o Brasil vai sair pelo menos com o a zero e os três pontos lá de Montevideo. Vou ficando por aqui. Bom jogo para nós. Até mais. Fui.